Eu estou falando do presidente de um dos maiores clubes do futebol do mundo, que é o Atlético. O presidente Sérgio Sete Criador está conosco e que vai conversar com você, em especial, você, torcedor do Atlético, e eu posso dizer o seguinte, você, torcedor do Atlético, no mundo inteiro, no mundo inteirinho, porque nós estamos falando, estamos colocando som e imagem no mundo inteirinho. Viva a tecnologia. E nesses momentos que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, de pandemia, essa pandemia que assola o mundo e que nós estamos rezando, torcendo para que isso possa acabar, passar rapidamente, que a ciência encontre rapidamente a vacina, os remédios, para que a gente possa, quem sabe, voltar ao normal. Não sei se normal, normal, a gente volta, mas pelo menos próximo do normal. E que seja um mundo melhor quando voltar a próximo do normal ou ao normal. Quero agradecer ao presidente Sérgio Sete Câmara, a gentileza mais uma vez, o carinho para comigo, em especial, para embater esse papo. Eu sei que o presidente, na semana que passou, ele esteve atendendo aos órgãos de comunicação, a rádios, televisões, aos jornais, atendendo a todos. E hoje, eu não sei se ele estará dando um tempo daqui para frente, ou se vai continuar atendendo a mais veículos de comunicação, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Do fundo do coração, presidente, você está aqui conosco. Vamos bater um papo legal sobre o fantástico mundo da bola. sobre o seu atlético, que ontem fez o maior lockdown do Brasil e colocou quase que 100% da população de Belo Horizonte dentro de casa. Isso para não falar do Estado de Minas, para ver a reprise da conquista da Libertadores, a festa que aconteceu e agora fica na expectativa da bola voltar a rolar. Presidente, obrigado. Prazer em te receber aqui. Boa noite, Afonso. Obrigado a você pelo convite. É um prazer estar aí com você. Uma boa noite a todos que nos assistem. E, em especial, a nossa massa atleticana. É sempre bom bater um papo descontraído com você. Uma pessoa que eu já conheço de muitos anos. Admiro e sei da grande competência que tem aí no meio jornalístico. Então, estou aí à disposição para responder o que vier com a maior transparência possível, dentro dessa informalidade que você nos proporciona ter aqui. E é claro que... Com certeza, tem um espectador lá garantido, que é o meu pai, que não perde um programa seu, você sabe disso. E que, infelizmente, eu já estou aí há mais de 60 dias sem poder dar um abraço no velho. Mas vamos lá. É uma das maneiras, essa tecnologia, como você falou aí, de colocar as imagens mundo afora, é uma maneira de nós nos aproximarmos, dos nossos amigos, dos nossos parentes. E, no caso, me proporciona também a possibilidade de estar falando através do seu programa com os nossos torcedores, do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Presidente, você chegou falando da família. E eu tive o prazer, algum tempo atrás, de almoçar com seu pai, com a senhora, sua mãe e um dos seus irmãos. Almocei, a gente falou muito a respeito do Atlético, de você, do Serginho. E eu vou começar, então, o programa atendendo aqueles que invocaram a família para esse contato com você, presidente. Eu ia te chamar de senhor, mas você está muito novo para te chamar de senhor. Você me permite te chamar de você, não é, presidente? Vou te chamar de você. Então, veja bem, está conosco aqui... Eu que vou te chamar de senhor, não é, Afonso? É, pela cor dos cabelos aí, pela cor do cabelo aqui, pela cor do cabelo aí, de sobra, não é, presidente? Aqui, eu estou com mais cabelo branco do que você pensa, mas é porque essa luz aqui já é de propósito para dar uma despistada. Se me pegar de dia, você vai... Está bem, presidente, está bem. Presidente, quem está chegando aqui é a Juliana. A Juliana é companheira do doutor Rodrigo Duarte. O doutor Rodrigo é meu comentarista, você conhece o doutor Rodrigo? E ela, a Juliana, ela foi professora do Serginho quando ele tinha seis anos. Ela ensinou o Serginho a ler na Escola Americana de BH. É verdade. Eu me lembro dela. Miss Juliana, como eles tratavam as professoras, né? Já se vão aí... O Serginho vai fazer agora, dia 23, 22 anos, né? Então, 18 anos que isso aconteceu, praticamente. O tempo voa, né, Afonso? É verdade. Eu tenho, óbvio, eu tenho muita saudade de ter, assim, o Sérgio mais próximo, né? Infelizmente, ou felizmente, a carreira que ele escolheu e que eles têm brilhado não nos permite estar muito próximos um do outro. Agora, então, a gente só tem determinados horários para se falar, porque nos últimos dois meses ele está no Japão. Então, ou você fala quando ele está acordando e eu estou indo dormir, ou vice-versa. Mas, que bom que tem hoje essa tecnologia toda aí para a gente poder estar falando com as pessoas à distância. Eu tenho uma outra filha que também trabalha no Banco Safra, né, fora do Brasil, trabalha nos Estados Unidos, mora lá. Também estudou na escola, na mesma escola. E, assim, manda um abraço aí para a Miss Juliana e para o doutor Rodrigo. Miss Juliana, um abraço para a Miss Juliana, para o nosso doutor Rodrigo Dullas, que está nos acompanhando. Sérgio, Sete Câmara, eu vou continuar pelo lado familiar ainda nesse nosso início de papo. O José Alberto Teixeira, que é meu irmão, que você conhece também, ele fez questão de deixar um abraço para você. Ele disse, pergunta para o presidente do Atlético. Eu acho que eu já tive a oportunidade de perguntar isso, mas a gente relembra aqui. Porque, há alguns bons anos atrás, o meu pai, o Alberto Teixeira dos Santos, que foi presidente da Assembleia Legislativa, o primeiro presidente da Assembleia Legislativa, constituinte, contra o Ancredo, depois que ele deixou a Assembleia, o Juscelino chamou e falou, ô, doutor Alberto, eu vou te fazer diretor da Penitenciária de Neves. Ele falou, ô, o governador, dá não, porque eu não sei nada de Penitenciária, não tenho nada de Penitenciária. Você vai fazer um passeio, um tour de aprendizado pela América do Norte, Central, pela América Central e América do Norte. Vai conhecer todas as Penitenciárias. E assim ele fez. Mas quando ele chegou em Nova Iorque, estava um frio, uma daqueles ia arrebentar, frio. E ele tinha saído daqui, foi despreparado para descer lá em Nova Iorque. E ele deu de cara com o embaixador do Brasil lá, que era o Sete Câmaras. Sete Câmaras. E o recebeu e viu como que ele estava sentindo o fim, tirou o capote dele, um capote preto pesado, que eu conhecia esse capote, inclusive, e deu para o meu pai. O José Alberto falou, lembra isso para ele, que eu faço questão disso. Isso ficou na minha memória quando o meu pai relatou isso para nós. E era o embaixador dos Estados Unidos. Sete Câmaras, né? Ele era seu tio, o avô. Era o José Sete Câmaras. Ele, anos depois, ele foi, na verdade, ele era muito ligado ao Juscelino, ele chegou a ser, inclusive, o governador do então Distrito Federal, que era na cidade do Rio de Janeiro, no estado, no então estado da Guanabara. Ele chegou a ser também embaixador em muitos países e foi uma das conhecidas águias, né, de AIA, da Corte Internacional de Justiça, que por lá passaram outros brasileiros brilhantes, como o Rui Barbosa, e ele também teve a oportunidade de ter sido juiz dessa Corte Internacional de AIA, que fica na Holanda. É uma pessoa realmente muito inteligente, muito competente e que deixou aí o seu nome marcado na história. Seu tio? Ele era primo do meu pai, mas eles tinham uma boa relação, assim como também com o Paulo Sete Câmaras, que foi secretário de Segurança há muitos anos lá do Pará e veio a falecer agora há dois dias atrás, fruto dessa doença desgraçada aí, coronavírus. No Pará, você sabe, a coisa está muito feia lá, ele já é uma pessoa idosa e não resistiu. É uma pessoa que também tinha muita ligação com essa área de Segurança Pública e foi durante muitos, muitos anos secretário de Segurança do Pará e infelizmente também veio a falecer há dois dias atrás. A gente tem que estar lamentando a perda dessas pessoas queridas aí, mas nunca vamos perder na nossa memória tudo aquilo que eles fizeram de bom. Presidente, do lado familiar, ainda não sei se é o mesmo, mas eu acho que eu já te falei isso também, em 1979 eu fui fazer o jogo do aniversário da Copa do Mundo de um ano na Argentina. Aconteceu em 78, Argentina e Holanda decidiram a Copa e a FIFA tinha como meta um ano depois festejar essa conquista da Copa em um outro país diferente e foi na Suíça. Foi em Berna, na Suíça, esse jogo em 1979. A reprise em um jogo de Argentina e Holanda. e eu fui cobrir esse jogo pela Rádio Guarani. Fui com o Lucério Gomes. Um dia antes do jogo, o jogo foi no domingo em 1979, um dia antes do jogo, no sábado em Zurique, foi a inauguração da FIFA House em 79, presidente, são 41 anos atrás. É. A inauguração da Casa da FIFA, a FIFA House, inaugurada pelo presidente João Avelange. Lá estava o Sete Câmara. Eu encontrei com ele e ele me abraçou, falou, bom, ver um mineiro aqui e matar saudades. Era o mesmo, presidente? Era o mesmo do seu pai, lá de Nova York. Era o mesmo. Ele mesmo. Ele esteve por lá também na Europa. Ele estava na Europa. É. Ele estava lá na Europa. Ele foi, como eu disse, embaixador em muitos lugares pelo mundo afora. Então, uma pessoa realmente do tempo ali do Juscelino, do tempo de um Brasil que prometia muito mais do que, na verdade, acabou acontecendo. Mas, ele fez o papel dele, foi brilhante naquilo que se propôs a fazer. Eu acho que é assim que deve ser na vida. A gente tem que ter um objetivo, qualquer que seja ele, e não se desviar desse objetivo que você chega lá. Ele fez isso e fez muito bem. Então, deixou aí um legado para toda a nossa família que, de fato, nos faz ter muito orgulho. Presidente, ainda no âmbito familiar, você, quando aceitou ser candidato à presidência do Atlético, você deve ter pensado, eu sei que o tempo que eu dedico ao Serginho, acompanhando, dando aquele apoio de pai para filho, indo às competições, acompanhando de pé treinamentos, dando aquele apoio que é tão necessário no momento em que vive o Serginho com 22 anos agora, na carreira, você tem que abrir mão de muito disso aí, ou quase tudo na presente. Então, Afonso, na verdade, eu nunca pude estar muito presente nas atividades dele, porque eu sempre tive os meus afazeres também como advogado. Então, eu tinha uma pessoa, que é um tio dele, que é casado com a minha irmã, ele tinha perdido o emprego dele na época, lá na Ambev, e aí ele veio trabalhar comigo e dentre as funções que eu coloquei para ele foi esse, de acompanhar o Sérgio nas viagens, o menino era muito novo, aí a gente tinha medo de... Enfim, hoje em dia, o mundo que não falta é gente ruim, né, Afonso? E graças a Deus eu tive essa benção aí de ter o tio dele comigo e olhando e cuidando dele e eu ia sempre nas corridas quando eu podia, então é mais final de semana e agora, quando ele mudou para a Europa também, eu tive com ele já em várias corridas, mas é sempre assim, sai daqui numa quarta e quando não tem aqui jogo, quando não tem alguma coisa aqui em peça e assisto as corridas, as pessoas às vezes não entendem, é um esporte extremamente perigoso, e foi uma opção que ele fez, eu apoiei, te confesso que no dia que ele me pediu para andar de karte a primeira vez, eu olhei e falei assim, bom, esse negócio aí vai durar três semanas e vai largar, é que não, ele ficou, a mãe também incentivou, eu me separei da mãe dele na época e aí era até uma forma que ela tinha uma semana que ia com ele e eu uma outra semana e aquilo acabou virando uma paixão para ele e, enfim, hoje é um piloto que alcançou um patamar espetacular pelos méritos dele se não fosse por isso jamais ele estaria hoje como um piloto reserva como foi da McLaren e agora da Red Bull e jamais teria hoje o nome dele cogitado como um dos possíveis brasileiros da Fórmula 1 não adianta pode ser o dinheiro que for pode ter o prestígio que for pode ser o que for se o camarada não tiver talento ali ele não consegue chegar então ele tem e eu fico muito feliz por isso presidente o que que dá mais emoção para você assistir uma corrida do Serginho ou um jogo decisivo do Atlético olha me dá mais emoção ver a corrida dele não como como uma questão de resultado né mas como de pai que tem um filho dentro de um carro andando a 300 por hora e que pode vir a ter um problema então essa aí é a questão maior né não é nem a emoção da alegria é a emoção da agonia eu quero lembrar aí a você Afonso que infelizmente no ano passado eu não estava lá como não estive na maioria das corridas e aconteceu um acidente na Fórmula 2 em que o Serginho estava participando ele tinha largado na segunda colocação acho que estava em terceiro logo na terceira volta e o acidente foi um acidente infelizmente fatal um rapaz que eu conhecia muito que veio a falecer na pista e o outro companheiro também de pista do Serginho ficou com a perna direita praticamente dilacerada e dificilmente vai voltar a correr e na hora que o acidente aconteceu eu tenho uma pessoa que sempre acompanha o Sérgio lá nas ruídas eu liguei pra ele e essa pessoa estava chorando no telefone dizendo não aconteceu nada com o Sérgio mas você já sabe pelo silêncio do autónomo todo que o piloto francês veio a falecer foi um acidente que ocorreu no final do mês de agosto do ano passado eu lembro e o número do piloto Antônio Humbert e a gente fica assim muito triste de ver pessoas às vezes fazendo comentários falando porque é esporte de playboy é isso e aquilo elas não tem a menor noção de que um piloto desse pra chegar onde chegou abriu mão de muita coisa abriu mão de muitos sacrifícios de convívio com família de festas e que cada vez que ele entra no carro queira ou não é um risco que ele corre então são emoções diferentes uma coisa é quando ele e meu filho entra no carro só quem tem um filho já viu seu filho nascer deu o primeiro abraço no filho sabe o que significa o amor de um pai com um filho eu acho que esse tipo de comparação ela é até assim desproporcional uma coisa é a paixão que você tem pelo seu clube de futebol eu tenho uma paixão enorme pelo Atlético nasci aqui no Vogue do Atlético nunca usei do Atlético pra me beneficiar como a gente vê aí alguns casos acontecendo tem gente que tem o Atlético como se fosse dele e que não larga o osso não quer sair não quer quer estar sempre vinculado não acha que o clube não tenha que ter outras pessoas à frente eu não eu nasci atleticano vivi aqui bancada do clube cresci ali torcendo para o Atlético como um torcedor normal e cheguei a ocupar essa cadeira com muita honra e tenho tentado cuidar do clube com muita honestidade que é o mínimo que a gente deve fazer nessa posição representando todos os milhões de torcedores do clube então são emoções diferentes e eu costumo dizer ainda o seguinte Afonso a emoção de ser atleticano sendo presidente do clube e não sendo presidente do clube ela é totalmente diferente porque na hora que a bola rola a responsabilidade que a gente tem ela é muito grande meu estômago chega a dobrar sabe assim aquela coisa né eu dependo daquilo ali né muitas vezes a gestão da gente ela é pautada pelo que acontece dentro de campo e a gente trabalha muito 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 do lado de fora né pra tentar proporcionar ao torcedor alegria felicidade vitórias e aí quando elas não acontecem o presidente principalmente ele é o principal alvo da ira da raiva e da insatisfação do torcedor né não deveria ser assim eu acho que o clube ele é um conjunto de pessoas que se não der certo todas elas tem que dividir a responsabilidade e a mesma coisa acontece quando quando não dá certo quando dá errado né porque na hora que você vê um time sendo campeão né presta atenção nas imagens você vê o tanto de gente que aparece lá no campo pra receber medalha e falar que também fez parte daquele sucesso mas quando o time não tem sucesso nenhuma delas aparece é só normalmente a figura do presidente quem senta na cadeira de presidente tem que estar acostumado a esse tipo de coisa né o problema aqui do Atlético Afonso é que aqui no Atlético além de você ter toda essa problemática aí do time que já vem já veio com uma dívida muito grande e tem uma torcida que cobra muito e tem toda aquela aquela situação de você tentar trocar a roda do avião em pleno voo né como nós acabamos de falar aí brigando por conta do na internet mas é é que aqui no Atlético existe também né um problema que é o do presidente conseguir trabalhar em paz né a gente tem muita dificuldade aqui no Atlético em relação a isso aí porque não tem não tem sido fácil é nem pra mim nem pro Daniel que me que eu que eu que eu também que eu sucedi né tocar o clube diante de tantas dificuldades colocadas por pessoas que já passaram pelo clube mas que não querem de forma alguma entender né que o Atlético é muito maior do que todo mundo e ele tem que continuar pelas suas próprias pernas o Atlético não tem dono né então é difícil levar o clube assim porque a gente tem que estar administrando né essas situações políticas que não deveriam acontecer mas que infelizmente atrapalham o nosso dia a dia isso é um papo longo que ainda eu quero ter eu tenho ter uma possibilidade de esclarecer bem né como foi o que eu vi é os últimos anos do clube nesse sentido mas eu acho que o momento agora é um momento diferente é um momento da gente tá falando de passar por esse período de dificuldade e conseguir ainda durante esse ano alguma coisa de importante né de trazer alguma alegria pra essa torcida tão maravilhosa do clube o presidente você falou aí e não tem como a gente escapar da sequência você falou de pessoas que que não largam e que o atlético não tem dono você está se referindo ao ex-presidente Alexandre Calil afonso eu não vou falar eu não vou citar nomes aqui não é o caso acho que as pessoas sabem muito bem né o que que está o que que vem acontecendo no clube né eu você pode ter certeza de uma coisa quando eu deixar aqui a presidência do clube eu vou fazer questão de de apoiar e ajudar o presidente que tiver sentado na minha cadeira aqui de todas as maneiras possíveis e inimagináveis porque eu penso no clube tento fazer com que o atlético comigo à frente na política ou na direção ou sem a minha presença ou mesmo sem ter as pessoas ligadas a minha pessoa que o atlético prospere eu em primeiríssimo lugar eu sou o clube atlético mineiro eu sou o atleticano não existe o meu atlético o seu atlético ou o atlético do fulano ou do meu trano né infelizmente existem pessoas que pensam assim que se não tiver do jeito que ele quer com as pessoas que ele quer e sendo tocada do jeito que ele quer o atlético não presta e tosse contra né isso eu não vou fazer então eu acho que pra bom entendedor meia palavra basta né eu tenho todo o direito de tocar o clube da maneira que eu acho que deve ser tocada e não admito interferência de quem quer que seja pra poder de alguma maneira ser um ditador ou um dono ou coisa parecida isso daí no atlético não vai acontecer mais eu espero né não 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 pense que eu vou coordenar com esse tipo de pensamento porque esse tempo da obscura esse tempo das coisas escuras das coisas obscuras do tempo os tempos de dias em que havia um dono no clube já acabaram né o clube tem que ter a participação de todos os atleticanos é que o clube é uma congregação de torcedores né associados conselheiros né pessoas que querem o clube bem né não é uma uma não é uma questão de ser meu seu ou de fulano né clube de todos né então todos deveriam a partir do momento que é encerrada a eleição né somar esforços para poder ajudar o clube a entidade a ter conquistas a a se sanear financeiramente e e ver o clube bem mas infelizmente a gente nota que não são todas as pessoas que pensam assim né é uma pena mas eu procurei é estar ao lado de pessoas de bem são pessoas que eu tenho já há algum tempo contado com o apoio delas todo mundo sabe é o Rubens Menin o Rafael Menin o Ricardo Guimarães principalmente essas pessoas são pessoas do bem que ajudam o clube né que que sempre estiveram presentes em todas as situações políticas do clube porque são atleticanos abnegados e não querem utilizar o clube para poder se promover ao contrário né elas são pessoas que já doaram e já ajudaram o clube em situações de extrema dificuldade e agora nesse momento tão complicado do futebol brasileiro e mundial que nós estamos vivendo é com eles que eu tenho contado né para poder passar por essa dificuldade não não vou esconder são os mais abnegados e quem mais se apresenta para poder nos salvar como em tantas outras situações que nós já vivemos aí na história recente do clube o presidente me diz uma coisa você disse que para quem sabe ler um pingo é letra eu acho que eu sei ler eu entendi uma pergunta presidente que eu estou com isso há algum tempo vocês tinham um assim uma convivência que me parecia muito boa era um grupo que trabalhava pelo Atlético e que você fazia parte é o que que foi que desgastou essa convivência o que que foi que fez com que é fosse um para um lado outro para o outro o que que você acha que que aconteceu para que houvesse esse desligamento o Afonso eu tenho a impressão né que aconteceu com o 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 eu não tenho o papo na língua você sabe bem eu sou uma pessoa menos digamos político do que o Daniel Daniel é um sujeito muito educado muito tranquilo né e ele então levou os três anos e não quis sair para a reeleição porque ele se sentiu extremamente desgastado né ser presidente do atleta como eu falei né com o com esse tipo de cobrança e com as dificuldades que foram colocadas a ele realmente não é fácil e aí ele é um menino um cara bacana um cara legal um cara que fez de tudo para poder ter sucesso aqui no Atlético mas infelizmente isso aconteceu e voltou também acontecer comigo né eu também durante um determinado período me vi aí em dificuldade de tocar o clube na forma como eu gostaria né e eu digamos assim dentro da minha filosofia de vida não aceito ser pau mandado de ninguém né toco o atlético da forma que eu acho que tem que ser feita com muita tranquilidade com muita honestidade né ninguém tá falando que é eu tenho que eu estou acertando tudo não cometi muitos erros também eu acho que o presidente do clube seja ele quem for né tem o direito de tentar fazer a administração dele é conforme a cabeça dele conforme ele acha que é o melhor para o clube né eu não posso admitir que amanhã um outro presidente que venha sentar na cadeira no meu lugar tenha que fazer aquilo que eu diga ele para fazer o presidente tem autonomia ele foi eleito legitimamente para isso o conselho legitimou o presidente para sentar na cadeira e fazer aquilo que ele tudo bem você tem um grupo você deve de um modo geral isso funciona em todos os lugares inclusive na política não é não quer dizer que a pessoa sentou na cadeira e agora eu vou fazer não a gente tem uma linha para seguir você vai fazer parte de um grupo né agora tem que ter respeito né tem que ter respeito e tem que ter é compromisso né tem que ter compreensão eu como presidente do clube né toda vez que eu olhar para o camarada que me suceder aqui nessa cadeira vou ter a assim muito respeito muito muito respeito mesmo é porque eu sei o pão pesado é o pão difícil é né e o e aí e a importância e e e e e e e os riscos né e a a são inerentes a essa posição né você tá ali tocando um projeto de um clube que na verdade pertence a milhões de pessoas né como te falei o clube não tem dono portanto é cabe ao mandatário que estiver sentado ali na cadeira de presidente né fazer o possível né dentro das suas convicções né para poder levar o clube até não só conquistas em campo mas principalmente né uma saúde financeira uma condição de fazer com que o clube né se perenize né não podemos não vamos muito longe não afonso aqui mesmo em belo horizonte né nós temos aí um exemplo de do que é má administração eu peguei o atlético e ele não é porque ele já era o daniel já veio do daniel ruim porque o daniel já pegou ruim também tá é a situação era caótica né eu tenho durante dois anos e meio administrado dívida essa que é a grande verdade e não dá é para pensar em em um futuro promissor para o clube se nós não nos reorganizarmos nós foi o que eu propus a fazer eu 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 é é contratei primeiro no primeiro ano eu avaliei qual era a situação do clube com as pessoas que estavam lá depois resolvi fazer algumas trocas para poder é qualificar a nossa equipe depois fizemos o ano passado é uma uma reorganização ainda de forma de forma caseira com essas pessoas que eu trouxe da administrativas a isso futebol e paralelo claro a gente vai falar no futebol também mas não falando do ponto de vista administrativo que sem isso aqui você não faz futebol e quando foi agora no fim do ano depois de nós temos criado as condições mínimas porque é bom é bom esclarecer que para você contratar uma auditoria do porte da enexiang eles exigem que você tenha condições mínimas de transparência e acesso aos números e aí nós contratamos é neste que fez um diagnóstico nos entregou agora há poucos dias atrás é bem próximo daquilo que nós já tínhamos uma uma ideia de que fosse é um problema do clube do clube mas nós não tínhamos ainda isso devidamente é auditado e agora partindo para a segunda fase que é uma fase bem complicada que é de reestruturação desse endividamento e nós vamos ter a oportunidade de apresentar para o conselho brevemente né toda essa é não só o diagnóstico mas toda esse todo esse planejamento que a enexiang vai a nos oferecer né vai 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 propor para que a gente possa num período aí de dois três anos é equacionar a situação financeira do clube que embora tem um patrimônio é superior ao seu endividamento portanto faça com que a gente tem um patrimônio líquido que é exatamente o resultado entre o valor do seu patrimônio e o tamanho da sua dívida então o atleta que não tem um patrimônio líquido positivo né e eu acho que passa por aí a gente pode até não virar um clube empresa mas nós temos que funcionar no clube como se fôssemos um clube empresa e para isso né ainda falta muita coisa e nós estamos trabalhando bastante para que em um breve período a gente possa ter o Atlético é muito bem dentro e fora de campo só assim nós vamos ter realmente um futuro promissor não fosse isso nós poderíamos estar numa situação pior até do que aqui está o nosso ex adversa a gente vai esgotar essa parte financeira do 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 Atlético e a parte política o presidente você se sente à vontade confortável você trabalha é é sabendo que pode trabalhar que pessoas que te cercam são da sua maior confiança eu tô falando em relação ao presidente do Conselho o Castelar Guimarães ele não trabalha diretamente comigo né o presidente do Conselho ele tem uma posição de estar à frente de um colegiado que decide a os destinos do clube eu devo satisfação ao Conselho Deliberativo do Atlético eu sou apenas mais um deles hoje eu estou presidente amanhã voltarei está no plenário e claro contribuindo para para os destinos do clube participando dessas decisões é que vem do Conselho o Conselho do Atlético Afonso é um conselho muito qualificado né ele é formado por pessoas é educadas comprometidas apaixonadas e que tem muito orgulho de ter essa condição de conselheiro do clube eu acredito que seja um dos melhores conselhos deliberativos é do Brasil né questões políticas sempre vai existir isso aí é normal acho que é da nossa cultura né então eu não tenho assim diretamente problemas ou alguma coisa com o presidente do Conselho eu não tenho né ele foi eleito no final né do ano passado né e de lá para cá nós tivemos pouquíssimas é reuniões e foi só mesmo alguma coisa para orçamento e tal mas no dia a dia do clube lá ele não não participa das decisões né até por uma questão de 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 estatutária mesmo né o órgão deliberativo não deve se envolver com o órgão executivo do clube né basicamente isso o presidente presente deixar essa parte política do lado é você candidato à reeleição se for candidato à reeleição e a gente sabe que você eu pelo menos imagino que você será candidato mas eu gostaria de ouvir de você agora você vai falar tá longe a eleição é ainda tem tempo para pensar mas você já deixou lá atrás para acabar quem sabe ler um pingo é letra então você já deixou entre linhas esse pingo na letra para gente entender que você é candidato à reeleição e você sabe que você vai ter como candidato o presidente do conselho deliberativo do atlético contra você lutando brigando contra você não vou falar sobre política afonso eu tenho adotado essa postura a nós estamos vivendo uma crise sem precedentes do clube e eu estou focado em arrumar o atlético falar de política nós podemos falar pode vir quem quer que seja lá para setembro outubro antes disso não porque nós temos um problema grave eu tô preocupado em pagar salário de porteiro do cara da piscina do jardineiro não é só dos atletas esse também é um grande problema o clube não tem receitas nenhuma nenhuma se você for olhar não é um problema só do atleta é um problema do futebol brasileiro e eu acho que ficar falando de política agora é coisa de quem não tá muito preocupado né com o dia a dia do clube né eu acho que tem tempo para tudo para que falar de política e esquentar agora um ambiente se nós temos outras coisas muito mais importantes para para focar né eu espero ter o apoio do presidente do conselho para a gente poder sair desse momento difícil que nós estamos vivendo né para isso que ele também tá lá ele foi eleito para só não foi só para poder fazer política ele foi eleito para poder também atuar em prol do clube e ajudar o clube a em todas e quaisquer situações né como essa que nós estamos vivendo agora eu espero que ele cumpra o seu papel estatutário o presidente você falou de problemas a serem resolvidos o atlético tem salário atrasado é quantas ou uma folha duas folhas qual é o salário atrasado do atlético olha afonso é nós temos hoje duas folhas e duas imagens mas nós estamos é viabilizando aí é o acerto de 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 das duas ou de pelo menos uma folha e uma imagem em um momento como esse que você não tem receita eu acho que aí até falar cima de onde tá vindo esse dinheiro é mágica não nós ainda temos crédito pelo menos pessoal é eu acho que eu tenho com essas pessoas que sempre nos ajudam e nesse momento de ter dificuldade se você for bater em banco aí bom que empresa já sólida e e que tem muita credibilidade na praça tá tendo dificuldade de obter crédito você imagina um clube como atleta que deve 700 milhões de reais aí valores é absolutos aí né aí envolvendo a parte tributária e a parte de de médio e curto prazo né de endividamento então nós temos é é graças a deus esses amigos aí que nesses momentos podem não socorrer não é dado né tudo é equacionado mediante algum tipo de mútuo de patrocínio mas ainda bem que nós temos quem faça isso conosco porque tem clube que não tem e eu vou te dizer uma coisa afonso eu recebi essa semana uma ligação de um escritório de um grande escritório advocacia são paulo e os caras o que ouviram falar da dívida do atlético vieram me perguntar se o atlético não tinha interesse de entrar com recuperação judicial eu falei olha recuperação judicial é um negócio que acho que nem cabe para clube de futebol não tem que ser uma uma empresa tem toda uma legislação específica mas eles disseram que tem até já pareceres né de de juristas de são paulo lá e tal que teria alguns clubes que já estariam conversando com eles uma situação é gravíssima eu acho que a maioria das pessoas ainda não entendeu aqui que a cada mês que passa e os clubes não conseguem honrar seus compromissos é aumenta mais ainda o tamanho da bola de neve são dívidas trabalhistas dívidas tributárias dívidas de toda sorte né e é por isso que eu digo a você que essa é uma missão é bem dura de se cumprir aqui né a gente tem que sobreviver a esse período e ainda é pensar em futebol e pensar em melhorar o time é pensar no campeonato brasileiro é não é fácil mas a gente tem muita fé em deus que vamos conseguir sair disso daí eu fui o primeiro presidente do de de belo de minas gerais talvez o do brasil a efetivamente aplicar a medida provisória de redução dos 25% no salário não fortaleza falou que na verdade fortaleza ele reduziu para devolver depois nós não nós aplicamos a medida provisória que prevê a redução sem a devolução também fomos o primeiro clube de minas a a a a a dizer que estavam previdenciando as autorizações para volta tanto é fato que amanhã nós já devemos ter o primeiro treinamento eu gostaria de 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 dizer aos torcedores né que o do da parte do atlético nós estamos fazendo de tudo para ele poder tá é voltando o quanto antes né com o futebol mas infelizmente a gente depende de autoridades depende de uma série de situações que não estão ao nosso alcance né então que que me cabe fazer lutar para tentar encontrar recursos para manter o clube é numa situação é minimamente sustentável durante essa crise é as pessoas vão entender isso porque essa é uma crise que atinge diretamente a cada um de nós no bolso e o clube futebol não é diferente é não precisa nem perguntar você não tem como apontar uma receita sequer que o atlético esteja recebendo agora não tem né então nós vamos tentar criar alguns mecanismos afonso até para tentar ver se a torcida nos dá uma ajuda nesse momento de dificuldade aí vamos tentar voltar a jogar a bola vamos tentar sobreviver esse período vamos tentar arrumar recurso minimamente para sobreviver a essa é esse momento tão difícil e ainda vamos tentar reforçar sim o clube o time para brigar por coisa boa no segundo semestre então tem muita fé em Deus que futebol vai voltar logo né e se Deus quiser em agosto nós já vamos tá pelo menos como já aconteceu aí no futebol alemão esse final final de semana né podemos ver a bola rolar e já mesmo que de longe pela televisão é torcendo pelo nosso clube querido o presidente é só para que eu entenda eu tô vendo o noticiário tô acompanhando o noticiário é eu vou eu vou falar do Cruzeiro aqui não tem nada a ver com o Atlético adversário do Atlético mas o Cruzeiro você tá tentando adiar um pagamento na FIFA de uma dívida com o jogador que a compra do jogador você fez essa tentativa com o Mike Suell e não conseguiu você teve que destinar aquele recurso todo que você conseguiu o grupo junto aos seus parceiros o Rubens Meninho e Ricardo Guimarães para pagar a FIFA você acha que tem critério na FIFA pode sair para um e não sair para outro não a FIFA não tem critério diferente para os clubes é o que tem na verdade é uma uma possibilidade do clube conseguir um arrefecimento ou um parcelamento com o clube que é o credor né então se no caso Maxwell o Dinesi aceitasse ela o Dinesi receber do Atlético de uma forma parcelada né a FIFA não poderia se opor a isso mas se o clube não 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 o clube credor não se manifesta nesse sentido aí a FIFA vai fazer valer aquilo que foi a decisão assim como foi conosco também com outros clubes eu posso estar até enganado da e não quero ser leviano eu sempre tive muito respeito com as instituições de um modo geral eu quero deixar claro aqui que como presidente do Atlético né a gente sempre teve aquela coisa de gozar o adversário na vitória e tal também recebia e recebo ainda muita gozação dos meus amigos de todos os clubes e tal eu acho que essa gozação sadia tudo bem mas nunca sem desrespeitar a instituição se tiver uma palavra minha assim que você possa dizer olha isso foi pesado isso aqui desrespeitou demais ali essa ou aquela instituição eu dou a mão para o amatório eu nunca fiz isso sempre tive até uma boa relação com os dirigentes de todos os clubes incluindo o Cruzeiro né pelo menos esse pessoal que tá aí agora é mesmo com Wagner quando ele tava lá eu tinha um bom diálogo com ele era diferente porque ali todo mundo sabe como é que funcionava na verdade não era ele que mandava então era mais difícil hoje tá tá melhor a gente tem um diálogo lá assim com a América também conversa sempre com o salão sempre em alto nível e com todos os presidências de futebol brasileiros é mas o que o que acontece é que eu tenho informações que havia uma uma dívida aqui se eu não estou enganado teria que ter sido paga ontem né e se ela não foi paga eu não conheço qual é a decisão qual é a punição do caso deles eu sei que tinha me parece uma dívida no dia 18 porque quando eu tava negociando ou tentando negociar a dívida do Atlético eu procurei verificar todos os outros clubes que tinham pagamentos a fazer durante esse período desde lá do nosso do nosso pagamento até agosto desse ano e tudo mais e eu me lembro que tinha na lista lá o Cruzeiro com os pagamentos altos o esporte também não sei se o Coritiba parece que o Santos também já tinha também uma situação bem complicada no caso deles lá e eu ia mostrar para eles que durante o futebol brasileiro tava uma dificuldade muito grande que o Atlético pelo menos o que eu administrei né vinha pagando regiamente todas as dívidas e que diante dessa situação da Covid aí e era no mínimo razoável que se aceitasse fazer um pagamento parcelado fiz de tudo que você pode pensar Afonso comecei na Comebol na CBF na própria FIFA e não houve colher de chá então aí eu fico assim bom se eu não tive colher de chá né se o Atlético não teve colher de chá eu não acredito que vá ver para nenhum outro clube eles vão ser duros também com cumprimento das decisões que vierem a transitar julgado como foram no nosso caso e aí você tem que perguntar lá né no Cruzeiro não sei como é que ficou se pagaram se não pagaram qual que era a punição também não sei né mas acho que a FIFA não a FIFA não vai ser condescendente não vai não vai refrescar para ninguém o que pode acontecer é isso que eu te falei é o clube credor eventualmente fazer aí um parcelamento com a polícia do que eu acho muito difícil também acontecer O presidente me diz uma coisa é nessa redução de 25% dos salários houve algum jogador ou alguém da da comissão técnica que contestasse isso aí que fizesse alguma pergunta no sentido de falar mas mas vamos diminuir aqui aumentar ali houve houve alguma algum senão nisso aí ou todo mundo aceitou numa boa ninguém se opôs e todos foram a favor inclusive até o próprio Sampaoli tweetou dizendo que nesse momento de dificuldade de dificuldade todos tinham que entender o que que tava acontecendo e também não criou problema então é foi muito bacana acho que o que foram exemplares inclusive fizeram grandes doações durante o período eu tenho muito orgulho aí dessa turma tá comprando o presidente é tá comprando um probleminha ainda mas vamos lá é dentro disso ainda presidente é como é que funciona essa redução para que o torcedor possa entender reduz o salário agora tem um prazo estipulado e lá na frente compensa essa parte que perdeu no salário do salário agora ou essa redução lá na frente o que ficou para trás não tem que ser pago não foi uma medida provisória é o governo federal que permite é a um empregador né essa redução de até até 25% do salário e o atlético então o atleta provisória né como um dos atos que nós estamos tomando para poder minimizar a falta de receitas infelizmente não não vão poder não vão ficar aí nós vamos tomar ainda mais algumas outras medidas de redução de custos é necessário e não existe segredo né tudo que não tem receita e o que nós temos que estar fazendo aqui nesse momento de extrema dificuldade é de é evita né que o clube chega e a um colapso e para isso infelizmente nós temos que cortar né não é nem o braço não é até o osso mesmo porque senão não é possível tem pergunta que chega que insiste é não não é o que eu quero fazer agora isso poderá vir na sequência daqui a pouco é sobre o clube ganhar título daqui a pouco calma gente calma o presidente me diz uma coisa é você teve diretores de futebol que passaram eu digo sempre para o pessoal que trabalha comigo os meus comentaristas eu digo para o pessoal que me acompanha que o presidente do clube ele ele faz uma aposta em um diretor de futebol e esse diretor de futebol futebol no meu entendimento esse diretor de futebol ele fica responsável por contratações para reforçar o elenco junto com o treinador o presidente da canetada final se pode ou não contratar aquele jogador que foi pedido pelo treinador e o diretor de futebol o presidente não está obrigado a conhecer o jogador que vem ficar vendo videotape é jogos dele ou eu estou enganado ou você é obrigado a conhecer porque foram muitos equívocos cometidos em contratações de jogadores com alexandre gallo e com rui costa que chegaram no atleta que não jogar absolutamente nada e tem aí cai tudo no seu colo cai tudo em cima de você é isso que eu quero entender presidente é isso que eu tô querendo entender quem é que contrata quem é que pede ao treinador é o diretor de futebol eu todo mundo sabe que a caneta do presidente pode ou não é o presidente que fala mas conhecer aquele que está sendo contratado você conhece todos os jogadores que estão sendo contratados e claro que não afonso se eu tenho um diretor de futebol que é especialista e que ganha para isso ele é que tem que trazer para mim as indicações que ele avaliou juntamente com um monte de gente que tem lá dentro do clube que fica por conta de fazer a análise de atletas de desempenho de número de passes de tempo de corrida de gol disso daquilo então ele coloca para a gente ali é e juntamente com o treinador né as possibilidades que que eles entendem porque eles acham que o clube deve contratar é claro que eu também tenho um conhecimento de futebol como você tem como a grande parte da torcida do clube também tem né aí eu avalio se aquele nome sugerido é um nome que pode vir a ser bom para o clube as condições de pagamento e tudo mais mas o principal responsável é o diretor de futebol é para isso que ele tá ali eu tenho é as pessoas vezes confundem o vice-presidente do clube como se fosse o próprio diretor de futebol é claro que não é a gente tá ali compartilha divide discute escuta opinião do treinador escuta opinião do diretor de futebol do gerente para ali e aí se decide é o vice-presidente tá comigo sempre tá mas não o clube não é não é não existe uma grande parte do atleta teve por exemplo o o o o Maluf né que que para mim era o concurso como diretor de futebol você tem um maluco como diretor de futebol é uma dádiva é porque o cara que fazia tudo resolvia tudo que apontava que dizia quem era o jogador quem não era né e eu eu agi sempre assim dei autonomia para os meus diretores de futebol acho que alguns acertos também erros tanto por parte deles quanto meu a gente tem que ter humildade para poder reconhecer isso daí e tá aí agora o Alexandre Matos que eu considero hoje no Brasil melhor diretor de futebol é o que mais ganhou títulos aí no nos últimos anos e e a ideia de que ele venha para cá para somar para acertar então se ele chega para mim fala vamos trazer esse jogador vamos trazer aquele jogador que nós discutimos com São Paulo e etc e tal eu olho se a condição a gente tem como fazer esse investimento e aí o jogador vem mas não tem escrita que um carimbo que o jogador vai dar certo alguns dão outros não dão né futebol é assim a gente tem que entender né o torcedor critica muito mais aqueles que não dão certo do que aplaude os que dão certo né é normal é o que eu costumo dizer o que isso é bom não vende né e normalmente internet quem critica é quem é do contra quem é a favor só dá um like e aí a gente vai medindo as coisas dessa maneira né e tentando fazer o que importa é você tentar fazer as coisas é da melhor maneira possível e usando para isso né dos especialistas né então é se não fosse necessário precisar ter treinador precisar ter diretor de futebol precisar ter preparador físico era tudo presidente tinha que chegar lá e fazer mas na na verdade é um time e o presidente me diz uma coisa na justiça só tem o bolte com 20 milhões 20 milhões presidente é verdade e como é que tá o caso Elias é o apóstolo é 20 milhões não é né o bolte tinha só mais um ano de contrato e saiu agora então ainda que você multiplica aí o valor que ele tem direito ele deve se ele se ele se ele fizer a jus é um valor que é bem inferior a isso aí normal um jogador esse é um grande problema que a gente tem na lei Pelé né ver o jogador contratado ele ele exige mudos e fundos para vir né e chega aqui né não joga nada não entrega nada né não não te dá o retorno que se se espera dele e deita no contrato né deita literalmente deita porque a lei o protege então se ele vai bem e se ele vai mal o que importa o certo que no final do mês ele recebe do mesmo jeito isso tem que mudar né nós temos aí lutado para mudar em um projeto de lei que tá implementação e eu entendo que pode ser a essa essa lei se encontrar aí o meio termo é em que determinados é determinada faixa salarial a partir de determinada faixa salarial é tem que se pagar uma redução significativa na hora da rescisão eu acho que isso aí é razoável porque os jogadores têm que ter um regime tão especial em relação a todos os outros trabalhadores brasileiros né o sujeito é mandado embora do emprego futebol dele lá ele recebe as ervas recisórias e proporcional de férias proporcional dessa terceira etc e ponto acabou jogador de futebol não é assim jogador de futebol vai embora ele tem direito de receber tudo que falta do contrato dele quer dizer aí é isso que quebra os clubes né então isso daí tem que mudar caso do Elias o Elias ele tem ele teve uma proposta nossa né é para ficar aqui mais um ano e um segundo ano se ele tivesse uma performance muito boa e jogasse um determinado número de jogos ele tem um país realmente complicado que não é o procurador dele direto mas que se coloca como tal fala pelos cotovelos graças a Deus nunca tive o desprazer de estar com ele que toda vez que eu vi ele falando alguma coisa aí na imprensa era sempre muita bobagem jogador que deve desdenhou da que nós tínhamos proposto para ele tá até agora aí até onde eu sei sem se recolocar no mercado é um jogador que já tem uma idade aí sei lá 36 anos né para 35 36 não sei e que não vai fazer não vai ter facilidade de arrumar no mercado um salário que era que era excelente para ele aqui ele era aliás o maior salário do Atlético né quando eu cheguei aqui já já recebia isso é então perdeu oportunidade aqui ele não joga mais né acabou o contrato é e acho que para ganhar o que ele ganhava aqui em outro clube dificilmente ele vai conseguir né então é isso aí a pessoa que fala muita cara acaba dando bom dia a cavalo foi conversar demais aí ficou a ver navios e tem alguma coisa é presidente alguma coisa concreta nessa pandemia que vocês não podem pelo menos eu já te ouvi falar a esse respeito é tá com dificuldade de pagar salário pagar direito de imagem porque não tem nenhum tipo de receita e é verdade não tem tá tudo parado então contratações vocês continuam alinhavando conversando mas sem cravar nada ou tem alguma contratação algum tipo de pedido do sampaoli é que já tá certo voltou a bola rolar esse esse jogador e aí e aí o matos tem feito diversos contatos né a nossa ideia é de atender o sampaoli em alguns pleitos que ele fez mas para isso a gente tem que ter uma perspectiva de retorno do futebol e contamos claro né com o apoio dos nossos parceiros aí que através de patrocínios ou mesmo de algum mútuo dentro do possível a gente vai tentar atender lembrando sempre que nós vamos trabalhar com um grupo reduzido que vai aí em torno de 23 a 25 jogadores e que toda vez que vier um jogador nós temos que estar negociando a saída coisa de outro é para não inchar nossa folha e então não tem nenhuma contratação efetivada não aliás tem algum time que fez isso no brasil aí não acho que não no mundo é que eu tenha conhecimento não nem eu é o correto né presidente é o correto agora me diz uma coisa presidente o atlético volta a treinar seguindo todos os protocolos é da do ministério da saúde das autoridades sanitárias do departamento médico comandado pelo doutor rodrigo lasmar com todo tipo de precaução volta a treinar agora a bola voltar a rolar você tem assim da sua em mente algum tipo de de data vai ser junho vai ser julho conversando com com outros dirigentes alguma coisa de mais ou menos é para dar para que a gente possa é raciocinar em termos de volta afonso algum tempo atrás um programa do lado e mandoel né da matuba de bola eu cheguei e disse que eu achava que o futebol é voltar em julho é não eles no programa mas eu vi alguns comentários aí chegaram para mim de rede social o pessoal falando que era louco é como é que podia futebol voltar em julho hoje eu já digo para você que talvez seja a gosto então é só você analisar o processo de 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 pandemia do brasil só aumenta e para treinos com protocolo e distanciamento social é possível mas jogo tem contato né jogo é uma outra situação e necessita estamos muito mais é tranquilos numa descendente de mortes e de infecção coisa que parece que no brasil ainda demora um pouco para acontecer então fazendo assim essas conjecturas é hoje nós já estamos aí já é dez dias para terminar o mês de maio eu eu acho que pode imaginar que 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 mais uns dois meses aí no mínimo a três para voltar é é uma coisa razoável é duro a gente fica com muita saudade eu sei disso mas tô procurando ser assim bem verdadeiro aqui nas minhas posições quem sabe né tomara que esteja errado tomara que possa voltar antes tomara que não descobram aí algum tipo de antiviral ou alguma coisa que possa vacina não que já já vimos aí que vacina demora um pouco né não sei a medicina tão avançada né é difícil às vezes a gente parar e acreditar no que está acontecendo mas é é isso acredito que de julho para frente mais provavelmente agosto o presidente na volta do futebol a bola voltando a rolar com todas as precauções possivelmente é sem torcida sem torcida sem torcida e a fifa parece que é soltou uma determinação de que a preferência pelos campeonatos tem que ser o campeonato do seu país se tiver por exemplo a sul-americana libertadores o calendário tem que dar preferência ao campeonato brasileiro e a recomendação também de que os os campeonatos regionais terminem você tem esse tipo de de conversa é de de entendimento o problema tanto acho que está na 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 locomoção né afonso das pessoas né você tem hoje dez países participando das torneios internacionais ainda da comebol seja sul-americana libertadores então é você teria que ter as dez fronteiras abertas e a gente sabe que essa doença se espalhou exatamente por essa questão dos viajantes né então Belo Horizonte por exemplo Minas Gerais nós temos aqui um fluxo menor de turistas e pelo isolamento mas também por isso eu acho que nosso índice acabou sendo menor do que a partir de São Paulo e Rio de Janeiro por exemplo onde vieram muita gente de fora com certeza trazendo esse vídeo e essa aí é a máxima também da que vai acontecer hoje as pessoas não para ser sabiado né se imagina um brasileiro hoje querendo viajar para qualquer outro lugar do mundo em qualquer lugar que você chegue hoje eles vão te colocar na quarentena por mais você tem ficado isolado aí na sua casa porque o Brasil hoje é o epicentro né um dos maiores epicentros dessa dessa doença então eu acredito que vai ser complicado o campeonato brasileiro porque nós já temos essa situação de de aeroportos poucos voos e aí um sair daqui para jogar lá na Bahia para jogar no Ceará para jogar no Sul Brasil imagina quando você tem trás né clubes de outros países né que necessitam de viagens longas com várias conexões jogos no interior da Venezuela jogos no interior da Bolívia jogos no interior do Equador é muito complicado eu sinceramente não acredito que esses torneios internacionais vão acontecer esse ano eu também tenho dúvida né se vai acontecer o campeonato regional até hoje não recebi nenhum contato por parte do presidente da federação para tratar desse dessa situação ele é se reuniu com o presidente da federação da confederação brasileira Rogério Caboclo ele o presidente da confederação também fez uma reunião com os outros clubes a orientação sugestão foi no sentido de que nós tentássemos pelo menos voltar observando os protocolos que estão sendo feitos pelo Atlético né como eu falei anteriormente né o Atlético foi pioneiro e voltou a treinar e e acho até que por conta disso mesmo é que houve depois permissão para o Cruzeiro e outros clubes aí voltarem aos treinos se fosse isso não teria né então é nem 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 e nem estou dizendo que eu estou sendo certo né é uma tentativa que nós estamos fazendo com todos os cuidados e que se eventualmente nós detectamos que não é possível que ainda se com todos os protocolos ainda se corre algum risco é nós podemos com certeza puxar o frente bom e voltar atrás né é tudo muito muito obscuro ainda né Afonso a gente não tem um horizonte não tem uma perspectiva tanto que você me pergunta quando nós vamos voltar a julho a agosto sei lá setembro junho então é ruim quando você vive assim eu queria ter uma data não vou voltar em outubro pronto aí eu vou fazer um planejamento para sobreviver até lá para fazer os treinamentos para poder fazer as contratações para poder fazer o fluxo de caixa mas nós não temos não temos isso então é realmente uma situação extremamente difícil dura complicada e desagradável é conta para nós presidente se o a volta do futebol é sem torcida que é o tempo mais provável e vai entrar o calendário para 2021 a gente também imagina isso você tinha um planejamento antes da pandemia de voltar com atlético para o mineirão é mas voltando o futebol com o estado fechado sem torcida o independência seria melhor em termos de custo-benefício a ideia de voltar para o mineirão é a ideia de fazer com que a torcida do atlético que acabou perdendo a cultura de ir a campo né porque aí por independência com lotação de 18 mil você acaba deixando muita gente de fora né as pessoas vão se acostumando a assistir o jogo no boteco da torcida da esquina na casa do vizinho em casa voltar para o mineirão é também resgatar o torcedor do atlético né nós é pensamos nisso mineirão na nossa casa lá no princípio vendo até jogando no mineirão e e foi lá que o atleta conquistou todos os últimos títulos dele importantes tanto essa mística de independência e vai ser bobagem sair é o carro no outro tá morto tá tudo bem uma pressão muito grande vale a pena tem jogos que a gente tem que pensar em fazer isso mas quando se tem torcida agora quando não tem torcida é aí nós vamos ter que imaginar que eu posso jogar até dentro do ct se for viável tem sentido mas aí aí o fator torcedor é torcedor já não faz mais diferença então nós queríamos jogar no mineirão para poder colocar 40 50 mil pessoas né bombar o nosso sócio sócio torcedor né ser grandes rendas agora se você não tem como é ter isso aí nós temos que pensar naquele que é o naquele que é o mais barato onde é mais barato jogar sem torcida se for lá na independência também se a gente fizer um acordo com o mineirão ok mineirão mas se não for possível se tiver tiver muito diferente o preço de jogar no mineirão vazio de jogar na independência vazia vamos jogar ainda mais em tempos de de aperto naquele que for mais em conta presidente o que aí eu é história dos cartazes colocando cartazes no lugar no lugar do torcedor e os três meses os três meses de bonificação para o galo na veia a ideia do cartaz nem é nossa nós vimos tudo fazer isso daí na alemanha existem outras ideias se fazer um grande banner um grande bandeirão são ideias que nós vamos tentar usar para poder trazer alguma receita e para torcida poder ajudar e eu sei que a cidade atleta é muito apaixonada ela vai ela vai entender o momento do clube ela vai estar presente se não de corpo pelo menos de alma nos nossos jogos né e a gente vai criar mecanismos para isso e natural que a gente desse aquela fizesse essa prorrogação afinal de contas não tem não tá tendo jogo é não tem sentido nenhum você fazer a cobrança é o que for mais em conta é o que nós vamos escolher para jogar afinal de contas sem público não tem justificativa de ir para o mineirão o presidente me diz uma coisa o casares que todo mundo pergunta sobre o casares eu tive eu conversei com o levi na segunda-feira passada o levi cup também numa live é falamos muito do atlético ele adora o atlético e falamos do casares ele o que ele falou do casares não foi muito legal porque o casares não quer só porque ele não quer ele não entendeu o profissional que ele poderia ser mas está a situação do casares com o atleta depois das declarações do jorge marino que é o representante dele de que ele não quer ficar no atlético mas ele tem um contrato a cumprir é isso aí você acabou de falar tudo né foto então contrato né tem um contrato tem cumprir o contrato né ele vai querer exigir da gente aqui estando aqui ou não quando ele foi embora até o último centavo do último dia do contrato dele que tá em vigor não vai então né é aquilo que eu falo a lei pela tem que mudar uma hora dessa você simplesmente chega senta e fala você não quer ficar não então tá até logo também não tem que te dar indenização nenhuma né porque o atlético investiu um dinheiro no jogador na época né quando trouxe ele do banfe aí ele levou o jorge marino levou um percentual na negociação jogador o jogador deve ter levado luva na época né um salário elevado jogador teve problemas aqui durante o período que ele estava aí né enfim não precisa dizer né vai para o jornal usando a camisa do clube com os nossos patrocinadores e tudo mais e tudo mais por conta de mau comportamento né isso denegrina a imagem do clube isso também tem que ser visto né então é isso também isso também pesou muito né na 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 carreira do casados né e ele não se valorizou como poderia ter se valorizado uma pena nós já conhecemos essa história né e aonde ela vai acabar mas e o investimento que o clube fez nós não vamos ter de volta então eu tenho que ter o direito de ficar com jogador aqui até o último dia de contrato e durante esse período se aparecer alguma proposta aí nós vamos tentar ver se a gente consegue negociar o jogador e e e repor para o clube aquilo que lá atrás foi feito investimento nele muitas vezes você investe em um jogador que ele até acaba a carreira aqui no clube né então vamos imaginar por exemplo o vitor é o nosso goleiro aí né o nosso são vitor aí todo mundo gosta tanto o vitor foi comprado junto ao grêmio falou pago pelo vitor foi quase 13 milhões de reais o vitor já é um atleta que já está já com uma idade aí trinta e tantos anos então é um jogador que não é mais negociável de câmbio assim você não vende mais um jogador como vitor mas o que ele trouxe de retorno técnico para nós é impagável né então existe o retorno financeiro existe o retorno técnico caso do casal já é um jogador mais novo é ele ainda tem que mostrar algo mais né ele fez grandes partidas fez mas também fez péssimas partidas também teve um comportamento não condizente com um atleta de futebol tem um salário que ele tem né e portanto isso tudo é colocado na balança me lembro que eu estive tentando negociar pessoalmente com um um shake lá da de dubai o casares e na oportunidade ele shake né lá dos emirados águias me deu a ficha completa do casares quer dizer hoje em dia não existe cara dela aí vai entrar no google e ver tudo do jogador vai saber se o jogador é um atleta exemplar se ele tem um extracampo complicado e hoje os clubes de futebol de modo geral olham muito o extracampo do outro jogador né e no caso dele é um extracampo no mínimo é discutível questionável que não ajuda né então isso tudo fez com que ele também não se valorizasse o suficiente no mercado um jogador que na minha opinião tem uma qualidade enorme quando quer jogar mas é como o levi falou né e o levi é uma pessoa que a gente conhece bem um sujeito extremamente experiente um sujeito correto né e ele como um treinador sabe mais do que ninguém né da capacidade do casares mas sabe também que quando ele não quer não adianta não acontece nada né então eu vi eu vejo aí de vez em quando alguns torcedores a porque né o tal casares o casares gente a torcida do atlético até algum tempo atrás até vai ao casares vai ou e aqui com razão né então e se ele não quer ficar no atlético o azar é o dele afonso o que que eu posso fazer ele cumpre o contrato dele até o final ele vai para onde ele quiser como eu falei o atlético é ele tem 112 anos de história não existe ninguém substituível no clube e muito menos o casares né não vai ser ele que vai fazer com que a gente é fique aí é de joelhos ou tempo para buscar outro jogador de igual ou melhor caso de qualidade que ele diga vida que segue né acho que ele tem muita coisa para provar ainda e e poderia ser aqui no atlético se ele quisesse se ele não quer vamos achar um bom tempo para ele aí e tudo bem o presidente essas interrupções é uma pena que tem três ou quatro perguntas que eu vou ter que fazer não tem não tem como não fazer por exemplo o desse caso casares o sampaoli falou alguma coisa a respeito do causar do causar do casares para você presidente com relação a eu quero casares eu não quero não pode negociar não tem problema ou sampaoli não se manifestou sobre casares ainda é eu prefiro não falar nada a respeito disso aí não afonso ele já me falou mas isso é uma questão interna ok ok o presidente e desses sete jogadores que ele colocou à disposição vocês estão tentando negociar os jogadores está difícil é difícil porque o mercado tá parado né mas a gente acredita que no médio prazo a gente consiga fazer a recolocação de atletas e outros clubes eles têm qualidade mas para o estilo de jogo do sampaoli eles não se encaixam então nós vamos tentar encontrar aquilo que eu falei nós vamos trabalhar com um grupo de 25 adianta ficar aqui com trinta e tantos jogadores inchando a folha nós vamos estar trabalhando a gente tem trabalhado duro nisso para tentar encaixar esses atletas de outros dos clubes e para que também abra o espaço para a vinda de outros e o estádio presidente o que vem é a redenção do Atlético esse projeto que tem junto que vem com estádio mais de 100 milhões a um um projeto pela frente ano com a chegada do estádio é esse valor é um valor já com estádio funcionando na sua plena capacidade né a gente estima que no primeiro ano seja em torno de 60 milhões o retorno e aí depois ele vai chegando aí nesse patamar pode ser um pouco mais um pouco menos né hoje eu fiquei muito feliz porque eu vi uma fotografia de um caminhão da companhão da 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 companhia lá de lá de lá de de acesita esqueci o nome era antiga acesita foi comprar acelome tal então a acelome tal com as ferragens né vindo de lá para cá é como uma faixa dizendo ajudando a construir o sonho do atleticano então é isso as máquinas estão a todo vapor já vamos começar a a a a a subida do do estádio e eu quero crer que esse sonho aí muito em breve vai ser entregue do torcedor vai ser uma emoção muito grande e ele vai ajudar muito atlético a ficar aí no no patamar sempre no patamar de cima que é o lugar dele no campeonato do futebol brasileiro presidente eu me lembro muito bem como se fosse hoje você entrando na minha cabine lá no independência você era candidato a candidato a presidência do Atlético você não tinha se decidido ainda se seria ou não candidato eu falei o Sérgio se você for candidato e foi eleito você vai ter que contratar 15 jogadores para o Atlético ainda falei esse número 15 você falou poxa mas 15 pelo que eu tô vendo não vou ter dinheiro para contratar nenhum aí você veio foi eleito se candidatou foi eleito e veio com a austeridade financeira que você vem mantendo e eu me recordo de uma austeridade financeira que deu certo o Eduardo bandeira de melo no Flamengo presidente do Flamengo que todo mundo fala do Flamengo mas a grande maioria esquece do Eduardo lá para trás esse time do Flamengo essa potência que tá aí teve a austeridade financeira dele ele apanhou muito ele tomou muita porrada da imprensa da torcida para o que nós estamos tentando implantar aqui no Atlético é um projeto que não é um projeto do dia para a noite nós também eles também trabalharam lá com a Ernest Young nós estamos indo na mesma esteira é um projeto aí para longo prazo né eu espero não ficar tanto tempo como ele ficou sem ganhar título mas arrumou a casa e hoje o torcedor do Flamengo claro deve ser muito grato a ele porque tudo que tá acontecendo lá é fruto daquilo que foi plantado por ele eu quero plantar uma coisa similar aqui no Atlético mas eu quero ganhar alguma coisa também nesse meio tempo né então é mas isso aí tem outros fatores né que não depende só da gente que você tem que criar condições para ganhar campeonatos para ganhar títulos não só mas para ser um time constantemente vencedor e que esteja sempre 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 brigando por títulos presidente a gente tá chegando ao final é mas eu vou com uma pergunta para para encerrar você quer ganhar títulos claro que você quer ganhar títulos a gente sabe disso e o seu trabalho para ganhar esse título ele ele não vai ser um trabalho de cinco seis meses encerrando agora no final do ano então você imagina é uma reeleição e poder dar continuidade esse trabalho para ganhar esses títulos que você quis ganhar e não conseguiu por vários fatores inclusive essa viabilidade viabilizar o Atlético financeiramente e agora você tá conseguindo arrumar a casa com a chegada do São Paulo um elenco mais forte para virar uma temporada para próxima aí pensar em títulos é isso mais ou menos isso é isso mesmo Afonso eu acho que nós vamos ter a condição de é brigar esse ano na parte de cima pelo título é e a ideia é de que esse trabalho ele seja um trabalho para se estender para 2021 e eu quero crer que nós vamos estar preparando bem o nosso o nosso elenco junto com esse é um treinador atual enfim diretor de futebol para já fazer já tem uma excelente performance desse ano 2020 e e uma melhor ainda em 2021 né você não monta um time assim do dia para noite é mas a ideia é de de alcançarmos títulos e para isso você tem que ter um planejamento e seguir para e passo aí a esse planejamento para que você possa ter grandes conquistas então é um pensar é um planejamento de um ano e meio aí é brigando por títulos e claro é em 2021 bem fortes o presidente parabéns pela TV Galo pelo trabalho que vocês fizeram parabéns para você para o doutor Lázaro que aliás é uma figura humana extraordinária e um grande colaborador seu como seu vice-presidente ao seu diretor de comunicação Domênico Bering ao Emerson da TV Galo eu achei muito legal esse trabalho nessa pandemia até a volta dos treinamentos para dar é conteúdo não só para imprensa foi muito importante para nós a imprensa mas para o torcedor rever é aqueles atletas que não estão mais em atividade aqueles que estão pessoal da imprensa foi um trabalho muito legal da TV Galo foi um trabalho de profissional viu presidente muito obrigado Afonso fico muito feliz porque logo no início aí dessa pandemia eu tive esse estalo aqui troquei uma ideia também com Lázaro e dei essa missão difícil aí para o Domênico e com a equipe dele que é uma equipe enxuta eles conseguiram entregar um trabalho bem bacana é que como você mesmo falou aí é trouxe para gente muita informação do passado do presente e do futuro e que sobretudo trouxe muito atlético para a vida dos atleticanos nesse momento de tantas dificuldades e de isolamento espero que a gente possa trazer aí outras promoções bacanas para torcida do atlético ainda esse ano e eu conto com a maciça ajuda e presença dela em todas essas ativações que estão sendo feitas só mais uma presidente em algum momento você se arrependeu de ter virado presidente do Atlético é essa pergunta aí é uma pergunta que tem hora que você tem hora que você se pergunta né o que que eu tô fazendo aqui é mas eu quero dizer você Afonso que é uma honra muito grande ser presidente do clube chegar a esse a esse posto né é um é uma honra inquestionável não é o presidente muitas vezes ele em determinadas situações ele tá isolado por mais que ele esteja cercado de pessoas ele tá isolado é nós passamos muitas dificuldades e também tem as alegrias mas é a sacrifício familiar ameaças essa parte é muito ruim né as pessoas têm muito ódio no coração muita maldade e a gente fica tentando imaginar puxa mas isso aqui é futebol aí as pessoas a praticamente matam por conta de questões sabe que tão longe de ter essa importância toda né então existem muitas decepções muitas decepções eu tive muitas decepções nesse meio tempo e mas com certeza elas não sobrepõem a alegria a honra o orgulho de ter sentado de estar dirigindo esse clube gigante né e de ter encontrado no caminho é pessoas espetaculares e me juntado a elas e de ter também durante esse caminho abandonado outras tantas que na minha opinião não iriam me ajudar nem agregar e que hoje eu me sinto muito muito bem é que está de ter feito as boas escolhas que fiz tanto daquelas que eu me aproximei quantas que eu me distanciei o presidente muito obrigado de coração muito obrigado pela sua participação pela sua gentileza pela sua boa paciência com os problemas técnicos que acontecem e sorte nesse final de ano que essa pandemia possa nos deixar que esse coronavírus possa nos deixar que o futebol possa voltar eu acho que a normalidade vai ser muito difícil mas que as coisas mudem para melhor e que mudem mesmo inclusive no mundo fantástico mundo da bola você já falou da lei Pelé que precisa ser mexida precisa mudar enfim que a gente tenha um mundo melhor na volta presidente muito obrigado mesmo e a gente vai se falando e numa outra oportunidade a gente continua essa prosa ok presidente Combinado Afonso sempre um prazer falar com você aí deixar aqui um dois de nome aí para toda a torcida atleticana estou à disposição um grande abraço tchau presidente muito obrigado muito bem presidente Sérgio Sete Câmara conversou com a gente alguns problemas técnicos a gente podia estender um pouco mais mais perguntas poderiam surgir mas o presidente respondeu a todas tranquilamente e algum probleminha técnico surgiu o áudio dele não tava muito legal então a gente ficar insistindo poderia ficar ruim o final da nossa entrevista eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora aqui na live no youtube e também no facebook muito obrigado pela sua companhia que é sempre uma grande alegria segunda-feira próxima tem Arnaldo César Coelho muitas histórias para contar muitas histórias árbitro do passado apitou final de Copa do Mundo e que vai nos contar muitas histórias com relação à sua carreira tem Arnaldo César Coelho na sexta-feira tem a nossa resenha aqui também é do BH Esportes com as 21h15 com todos os nossos comentaristas mais uma vez obrigado ao Domênico por esse elo com o presidente Sérgio Sete Câmara e muito obrigado ao presidente do Atlético Sérgio Sete Câmara eu acho que muitas dúvidas ficaram esclarecidas com essa entrevista do presidente do Atlético para nós ok um grande abraço a todos e até a próxima se Deus quiser tchau gente obrigado com a Sérgio Sete Câmara. Não promete? com a Sérgio Sete Câmaraぐらい nobil Obrigado.